Eu quero que você olhe bem pra esse smartphone aqui. Cara, eu nunca fui fã de aparelho verde, mas um celular com essa traseira verde e um acabamento que parece de veludo aqui, super macio ao toque, com as bordas douradas, uma tela quadrada super bonitinha, 128 GB de espaço interno, câmera frontal de 20 megapixels e por incríveis 650, na verdade, menos de 650 reais. Será que isso é possível? Sim, é possível. E é esse o celular que eu vou mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Será que tem como isso daqui ficar melhor? Tem, pessoal, porque eu importei esse celular e não fui taxado. Quer dizer, eu tive que pagar uma taxa aos correios, só que não foi a taxa de importação. É uma história muito louca e que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Então senta aí, ficou de boa, deixa o seu like, se inscreve se você for novo aqui no nosso canal, porque agora vocês vão conferir tudo sobre o Cubot P50, o unboxing, as minhas primeiras impressões e o que eu estou achando desse celular que, como eu disse, custa menos de 650 reais e que te entrega muita coisa por esse preço. Eu sei que tem uma galera que não acreditou quando eu disse que não fui taxado. Então aqui vocês podem ver o código de rastreio do produto, né? E aqui vocês podem ver o rastreamento dele no One Bator. No dia 4 de julho, essa encomenda foi liberada sem tributação. No entanto, eu tive que pagar o despacho postal. Eu levei um tempinho pra pagar porque eu não sabia que seria necessário fazer esse pagamento de despacho postal. Aí quando eu paguei, eles confirmaram no dia seguinte, ó, deu em trânsito e chegou aqui em casa. E há muito tempo que não acontecia isso, de aqui pra Minas eu não ser taxado. Como aqui eles cobram o ICMS, é muito difícil que algo pra cá não seja taxado. Então, óbvio que eu fiquei feliz pra caramba. Mas agora vamos parar de enrolar e abrir esse pacote, né? Vou passar o nosso canivete aqui assim, na beiradinha, que é só tirar direitinho. O aparelho veio todo no plástico bolha, como vocês podem ver. Vou passar o canivete aqui mais uma vez com cuidado pra não acertar a caixa. Agora é só tirar aqui assim. Olha aí, ó, Cubot P50. Ele veio lacradinho, a receita não abriu. Vou passar o canivete aqui nessa lateral, né? Abrindo aqui a gente já vai conseguir ver o aparelho. Nossa, velho, eu não acredito que eles fizeram isso. É um acabamento super diferenciado, ó. O aparelho tem um detalhe assim bem premium. Não sei se tá dando pra reparar aqui, ó, mas isso aqui é tipo... Parece um veludo. Não é veludo, obviamente, né? Mas parece um veludo. Não é um acabamento de plástico essa traseira aqui. Não é borracha também. Aqui na parte da frente vocês podem ver, ó. Tela de 6.21 polegadas. USB Type-C. Android 11. 6, 128 GB. Câmera traseira de 12 megapixels. E frontal de 20. Bateria de 4.200. Ele veio com a película aplicada aqui, né? Vamos ver se eu tô tirando certo. Eu acho que tô tirando certo sim, ó. Eu já ia começar a ligar o aparelho aqui, pessoal. Só que eu vi que veio esse pequeno manual de instruções aqui em relação à bateria do celular. Porque ele vem com um plástico ali isolando o contato da bateria. Ou seja, essa tampa traseira aqui, ela é removível, ó. Dá pra gente ver que é bem facinho de soltar aqui. Isso é bom porque talvez tenha como eu comprar uma tampa preta. Mas é aquela história, né? Vai do gosto de cada um. Comenta aqui embaixo se você gostou desse celular nesse tom aqui. Se eu não estiver enganado, a gente tem que tirar a bateria. Remover aqui o plástico. Aí é só voltar a bateria pro contato. Colocar aqui a tampa traseira. Fazer aqueles barulhinhos legais, né? De encaixe. E pronto. Já tá no esquema. Agora sim, ó. A gente pode começar a ligar o smartphone. Vamos ver se ele vai ligar. Enquanto ele tá ligando, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Dá pra gente ver que a tela tem uma área assim grande de bordas pretas. Na parte de baixo e aqui na parte de cima. Não acho que... A princípio, né? Não acho que tá feio, que tá incomodando. Tem aquele notch, né? Que a gente falava. E digamos que destaca a câmera aqui assim. Mas no geral é um celular bonito. É um celular premium, né? Ele não parece ser um celular aí de R$650, que é o preço que você paga nesse smartphone hoje. Aqui na lateral vocês podem ver, ó. O frame todo dourado. Aí, ó. Já ligou. Vamos colocar aqui português. Brasil. Iniciar. Como agora ele já tá conectado, enquanto o celular tá preparando ali, eu vou continuar o unboxing pra vocês, né? Aqui aquele manualzinho que eu tinha falado. Nessa lateral da caixa a gente tem carregador, cabo USB e fone de ouvido. Nossa, isso aqui... Ô, galera. Isso daqui merece um valor, hein? Celular da China que vem com fone de ouvido. Outra coisa que eu também não vejo há muito tempo. Claro que depois eu vou testar esse fone direitinho, né? Mas é um conteúdo de caixa até bem completo, né? Aqui a gente tem alguns manuais, algumas coisas que não são tão interessantes. Agora... Aí, agora sim. Eu não vou copiar dados, né? Eu sempre configuro como um novo smartphone. E essa parte aqui da configuração, pessoal, eu vou pular. E daqui a pouco eu volto pra vocês com esse celular todo configurado, já tendo feito alguns testes, pra passar aqui no vídeo as primeiras impressões pra você que tá assistindo. Agora sim, pessoal. O celular já tá aqui todo configurado. Eu comecei a gravar esse unboxing mais cedo. Já testei várias paradas. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é a única decepção que eu tive com esse smartphone até agora. Cadê o leitor de impressões digitais, Cubot? Onde vocês colocaram? Vocês não colocaram digital? É assim que o celular fica com a capinha, tá, galera? Eu vou usar ele sem capinha aqui, porque, obviamente, fica mais bonito no vídeo. Essa questão das digitais é o único defeito, pessoal. Porque, que celularzinho bonito, hein? Eu não imaginava que fosse um celular tão bonitinho assim. Olha aí, o acabamento dele aqui, esses detalhes dourados, ficou muito insano. Combinou muito com o verde. Quando eu abri ali, eu não sei se deu pra vocês repararem, mas a minha reação não foi das melhores quando eu vi o smartphone. Só que depois que eu coloquei ele assim, ó, contra a luz, vendo os reflexos, como que combinou, como que casou aqui o verde com o detalhe dourado, eu passei a gostar mais. Deixa eu mostrar aqui atrás rapidinho, ó, como que é sem a tampa traseira. A gente tem a bateria que é removível, ela não tem, não vem parafusada, nada assim. Aqui você encaixa o cartão de memória e os dois chips, né? Um celular com suporte a dois chips do tipo nano, que é o padrão que a gente está acostumado já há vários anos. Deixa eu colocar aqui a tampinha de novo, ó. Só apertar aqui. E pronto, já foi. Depois que a gente volta para o lugar, ó, nem parece que o celular remove a tampa traseira. Não sei se vai dar para vocês repararem aqui, ó. Olha aí, ó, o acabamento fica bem legal. Ele tem um encaixe muito bom também em relação aqui às bordas, ó, e à própria tela. O display realmente tem um pouco de borda na parte de baixo e na parte de cima, mas lá daqui vai te incomodar muito, né? Então eu vou colocar minha senha aqui. Você pode fazer uma configuração que não é a configuração ideal, mas ajuda um pouco, que é o desbloqueio facial, né? Aqui na aba de segurança, a gente pode configurar o desbloqueio facial. Tá aí, eu desbloquear com o seu rosto. Vamos iniciar. É só eu olhar aqui na direção do celular. Aí, pronto, já configurou. Aí, vamos testar aqui, ó. Coloquei o celular de frente para mim. Tem que mexer assim. Aí, desbloqueou. É um desbloqueio rapidinho, nada assim muito espetacular, mas é melhor do que você ficar usando senha, né? Já que a gente não tem a digital. Mas beleza, agora sim, vamos falar um pouco do smartphone. A primeira coisa que eu notei, pessoal, é que ele tem uma navegação bem rápida, mas eu, obviamente, baixei aqui o Nova Launcher, né? Porque fica uma interface totalmente ao meu estilo, dá para eu mudar aqui os ícones. Aqui no Nova Launcher, eu também coloquei o Google Company, né? Para eu ter acesso aqui ao feed do Google. Eu sempre gosto de ter esse acesso. Vocês podem ver como que é a navegação aí, ó. Carregou rapidinho, tá vendo? É claro que não é a coisa mais suave do mundo para a gente que hoje está acostumado com telas com uma taxa de atualização mais alta. Porque aqui é uma tela comum de IPS, né? Conta de atualização de 60 Hz. Vamos abrir aqui o CPU, já para vocês verem um pouco das especificações. Nós temos aqui o Helio P22 como processador. Apesar de não ser um processador muito forte, ele é octa-core, roda até 2 GHz. Então, assim, você não vai ter um desempenho tão ruim aqui para atividades comuns do Android. Nessa parte vocês podem ver, ó, 6 GB de RAM. A tela tem resolução HD, tá, pessoal? Não é uma tela Full HD. Não se preocupem com isso porque, primeiro, é um display pequeno. São só 6.21. Aqui na caixa dá para ver, ó. 6.21 polegadas HD+, de acordo com eles. Como a gente não tem muita área aqui do display, acaba que essa resolução HD, ela ajuda em relação ao processamento de imagens no celular. Então, ao mesmo tempo que você não vai forçar tanto o processador para executar tudo que roda aqui no smartphone, você também economiza um pouco de bateria, já que a tela não fica o tempo inteiro rodando a Full HD, né? Ela é uma tela HD, são 270 dpi. É ok, né? Para um celular mais básico, acho que não vai ter tanto problema. Aqui a gente pode ver os sensores do aparelho, né? Sensor magnético, de luz, giroscópio, tudo que o aparelho oferece. Eu também gostei muito do Android que veio aqui no smartphone, tá, pessoal? Porque é basicamente o Vanilla, né? O Android 11 básico da Google, com leves modificações. A Cubot não muda quase nada. Uma coisa que eles fizeram que eu achei muito legal é a opção aqui de você fechar todos os aplicativos e fazer uma limpeza de memória RAM. A gente tem aqui 3,6 GB. Se eu limpar tudo, aí ele liberou 222 MB. Aí se a gente acessar as configurações agora, nós vamos ter 3,8 GB disponíveis, né? Então, esses 6 GB de RAM ajudam muito o smartphone. Aqui em relação à bateria, vocês podem ver que com 53 minutos de uso de tela, ele tá em 87%, ou seja, a gente pode colocar aí que o celular vai gastar 15% pra cada uma hora, o que no final deve dar mais ou menos umas 6 horas de tela, ou seja, é uma bateriazinha legal, é uma bateria aprovada, como eu disse, pelo preço do smartphone, tá muito bom. Aqui a gente tem o modo escuro do Android, né? Eu tô deixando aqui no tema escuro porque me agrada muito mais. A barra de navegação, vocês podem ver que ela continua escura também, encaixa bem legal a interface mesmo, né? O design do Android. Falando de câmera agora, eu quero mostrar um pouco da câmera pra vocês. Eu já tirei algumas fotos. Pessoal, a câmera desse celular é boa. Eu já testei muito celular aí na faixa dos 700, 800 reais, que não tinha uma câmera legal igual essa. Olha só, vamos tirar uma foto aqui do nosso celular da Realme, por exemplo. Minha mão tá tremendo um pouquinho. Vou colocar o aparelho aqui. Tem esse mouse também, ó, que tem um efeito ali legal. Vamos tirar uma foto assim, ó. Essa câmera traseira principal tem 12 megapixels, tá, pessoal? Nós temos todas essas opções pra fotografar com esse celular. Você pode ativar uma gradezinha ali, né, pra auxiliar na hora da fotografia. Tem mais algumas configurações aqui pra você utilizar no aparelho. Deixa eu mostrar um pouco das fotos aqui, né, porque vocês podem ver, ó, como que ficou o nível de detalhes. A foto pega um detalhe legal, ó. Repara aqui o detalhe do mouse, como que ficou interessante. Aqui é aquela foto que eu tirei do Realme, ó. Pegou bem legal aqui, ó, escrito Realme. Focou direitinho no smartphone. Deixa eu mostrar outras fotos que eu tirei, ó, aqui do meu controle. Repara como que pegou legal aqui os detalhes. Não ficou uma foto nem tremida, nem muito zoada. Tá vendo aí, ó? Eu gostei da câmera, pessoal. Sendo muito sincero, ó, a foto do fone que tá ali no fundo. Olha, mesmo dando muito zoom, a gente consegue enxergar um nível bom de nitidez pra um smartphone desse preço. Também tirei umas fotos aqui com a frontal que eu quero mostrar pra vocês. É uma frontal de 20 megapixels. Ela é um pouco chatinha pra focar. Quando ela foca, ela consegue te entregar uma qualidade ok. Em fotos diurnas, né, você vai conseguir uma qualidade legalzinha. Em fotos noturnas já vai ser mais complicado, porque como a câmera vai demorar muito pra o obturador capturar a foto, provavelmente as fotos podem sair um pouquinho tremidas. Mas nada que vai te incomodar, ó. Eu gostei dos detalhes. Pra um celular desse preço, tá muito bom, sendo bem sincero. Aqui atrás vocês podem ver que a gente tem outras duas câmeras, né, mas eu nem testei muito delas, porque seria uma câmera... Tá escrito micro, mas em tese é uma câmera macro. Vocês podem ver que essa câmera é bem meia boca, então depois eu vou testar com mais calma. Aqui assim, direto, eu acho que não tem como eu testar pra vocês. Só alternando aqui pra frontal rapidinho, pra vocês terem uma ideia da qualidade. Olha aí, ó, como é que é a câmera frontal desse smartphone. Vamos tirar umas fotos aqui contra a luz. Vamos ver aqui, ó. Será que vai ter ficado legal? Olha, essa foto aqui, ó, ela conseguiu focar aqui na parte onde tá escrito Lumix na câmera. Legal. Olhando assim de longe, parece uma foto boa. Dando um pouco de zoom, vamos ver, ó. Ela focou, não tá 100%, pode ser talvez porque eu tremi um pouquinho a mão, tô segurando o celular há maior tempão. Mas ainda assim, tá uma foto satisfatória, né, pessoal? É igual eu falei, pelo preço do celular, eu já vi muito celular um pouco mais caro que isso, de 800, 900 reais, que não entregava uma câmera frontal dessa. Vamos falar um pouquinho de desempenho em jogos agora. Eu vou abrir dois jogos. Começar com um joguinho mais leve, né, que é o Sonic Forces. Esse jogo aqui, pra quem não conhece, ele é estilo Temple Run, estilo Subway Surfers. Esse aqui é um jogo leve, tá, pessoal? Mas que, ao mesmo tempo, ele tem bastante animação. Então, a gente vai conseguir ver se esse celular roda jogos mais básicos de boa, ou se ele vai engasgar um pouquinho na hora de rodar os games. Vamos ver aí como é que vai ser, né? A princípio tá bem de boa, né, galera? Eu diria que o jogo tá rodando lisinho, não tá com travamento, não tá com, assim, nenhum problema que vai te atrapalhar a jogar. Tá uma gameplayzinha fluida. Esse jogo, como eu falei, ele tem bastante animação, ele tem um gráfico bonitinho, então não é um jogo tão levinho assim. Deve ter celular que não vai rodar isso daqui fluido. E aqui ele tá rodando super de boa. Aí, ó, acabou a corrida. Não sei se eu fiquei focado aí na câmera o tempo inteiro, mas o importante é vocês verem que o jogo rodou tranquilo. Mas agora vamos falar de jogo de gente grande, né, pessoal? Eu abri o COD aqui, deixa eu já mostrar um pouquinho as configurações gráficas pra vocês. A gente tá aqui com o nível de gráficos na taxa de quadros mais alta, porém na qualidade gráfica de nível baixo, né? Tem um carinha aqui que tava atirando na gente. Levamos logo dois aqui. Galera, se eu desfocar aí do vídeo em algum momento, eu peço desculpas, tá? Mas é porque realmente tem horas que a gente acaba gravando e empolgando um pouquinho, acaba não conseguindo mostrar tudo pra vocês. E eu, inclusive, tô tampando aqui o sensor de luminosidade. Então a tela ficou um pouco escura. Pera aí, eu vou me esconder aqui, que aí eu consigo aumentar um pouquinho o brilho da tela. Assim, agora vai dar pra gente ver melhor. Aí, ó. Pra vocês, isso daqui é um desempenho bom? Eu não vou mentir não, pra mim é um desempenho bem legal, hein? Dá pra você jogar um COD tranquilaço aqui. Principalmente se você fechar todos os aplicativos, né, e abrir só o COD e ficar só nele, sem ficar alternando de um app pra outro. Mas olha isso daqui, galera. Tá rodando muito de boa. Ah, morremos. Infelizmente, quase que a gente conseguiu ali passar de boa. Mas, mano, olha isso. Não dá pra reclamar do desempenho do game, não. Vou pegar aqui um... Ah, acabou a partida. Bom, deu pra vocês verem, né? O jogo roda muito fluido, muito tranquilo nessa qualidade gráfica mais baixa. Não vai rodar a 60 fps, mas eu acho que você vai conseguir jogar tranquilaço aqui no nosso Cubot P50, um Call of Duty. E outros joguinhos tipo um PUBG, um Free Fire, se você gosta. Um Apex Legends, talvez, rode também no gráfico mínimo, né, sem muitos travamentos. Pode não rodar, como eu falei, a 60 frames, mas você não vai ter problemas pra jogar. Tá, Rafinha, mas qual que é a sua conclusão sobre o Cubot P50? Pra você, ele é uma boa opção de compra até 650 reais? É aquela história, pessoal. Esse vídeo aqui não é um review, porque eu tô com um celular há pouco tempo. Eu acho injusto chamar esse vídeo de review. Só que a minha primeira impressão sobre esse smartphone foi muito boa e foi muito melhor do que eu esperava. Pra mim, não era possível um celular de 650 reais conseguir entregar o que esse aparelho entrega, que, no caso, é um desempenho bem satisfatório pra navegação mais básica no Android. Um multitarefas legal, justamente, pelos 6 GB de RAM, que ajudam, assim, a aliviar um pouco do peso do Android, o peso dos aplicativos do Android. Vocês viram que ele roda aí jogos como Call of Duty. Mesmo assim, não vai rodar 60 frames, mas ele roda um joguinho mais pesado, num gráfico mínimo, de boa. A caixinha vir com fone de ouvido é um diferencial muito legal, né, porque é raridade a gente encontrar isso nos smartphones da China. Agora, falando do smartphone em si, ele é um aparelho bem construído, bem acabado. Eu não notei rebarbas, assim, nesse frame dourado em relação à conexão com a tela. Já vem com a película ali aplicada. Essa tampa traseira também é bem legal, porque, já que a gente tem uma tampa traseira no smartphone, que seja uma tampa bonita. E, no caso aqui, é uma coisa ainda mais legal, porque é uma tampa traseira que não vai demonstrar arranhões muito fácil, né. É diferente de um plástico brilhante. A pegada é muito boa, vocês podem ver que minha mão não é muito grande, né, e ele se encaixa muito bem nas mãos. O que eu realmente senti falta foi um leitor de digitais. Eu acho que isso é uma coisa, assim, muito importante, uma mancada da Cubot. Não colocar um sensor de digitais aqui. É um celular que também me surpreendeu muito em relação à câmera. Por 650 reais, eu acho que é a melhor câmera que você vai encontrar em um smartphone. Então, assim, a minha conclusão é positiva. Eu recomendo o Cubot P50. É claro que, a longo prazo, eu posso voltar aqui pra vocês e relatar algum bug ou algum problema que eu tive e que eu não identifiquei até o momento em que eu tô gravando esse vídeo. Mas eu recomendo, sim, o Cubot P50 por 648 reais. O que você compra hoje no Brasil, cara? Você vai comprar o que? Galaxy A02? Talvez um Moto E7? Não, acho que o Moto E7 é mais caro. E esse celular aqui provavelmente é melhor. Talvez se ele tivesse um processador superior ao Helio P22, seria melhor ainda. Mas o P22 é um processador básico que vai dar conta de várias coisas, assim, sem muitos problemas. Então, essa é a minha conclusão do vídeo pra vocês. Espero que tenham gostado. O link pra comprar esse Cubot P50, como eu já falei, vai ficar aqui embaixo na descrição. Comenta aí se você compraria esse smartphone, talvez pra usar como um smartphone secundário, talvez pra dar pra sua mãe ou pro seu filho, que você quer que a pessoa tenha um celular legal, mas não precisa ser um top de linha, que é um celularzinho barato. E é isso. Brigadão, galera. E aí